Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e era e há de vir. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, 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 santo. Diz tudo para mim e eu te adorarei. Oh, te adoramos, Senhor. Está vestido do arco de gris, som de trovão, luzes em âmbito. Glória, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia, Senhor. Com a criação eu canto louvor e salvei dos reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Jesus, Jesus, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu coro de mim. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Jesus, Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e era e há de vir. Aleluia, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Aleluia, santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação, com a criação, com a criação, eu canto louvores ao rei, ao rei, ao rei, ao rei. És tudo para mim. És tudo para mim. E eu te adorarei. E eu te adorarei. E eu te adorarei. E eu te adorarei. Eu te adorarei. E eu te adorarei. Amém. 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 Ouvi o meu Senhor bater a porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Tenho fogo selado em meu peito, que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo selado em meu peito, que não me dá descanso Eu não tenho descanso Deixa queimar Ouvi o meu Senhor bater na porta Eu vi o coração queimou Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias na minha vida Uma coisa vou pedir Deixa eu ficar neste lugar Todos os dias na minha vida É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem É aqui que eu me sinto muito bem Não há outro lugar melhor Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Amém Que o Senhor te abençoe E faça brilhar seu rosto em ti Que conserta sua graça E te debaixo Amém 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 Que o Senhor te abençoe Amém Amém E faça brilhar seu rosto em ti Que conserta sua graça Amém 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 Que as bênçãos se derrame até mil gerações tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos que a bênçãos se derrame até mil gerações tua família e teus filhos e os filhos e teus filhos que as bênçãos se derrame até mil gerações tua família e teus filhos e teus filhos e teus filhos que as bênçãos se derrame até mil gerações e teus filhos e teus filhos e teus filhos e teus filhos Amém 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 Quando estiver frente ao mar E não punei a cabeça Samba esse homem com fé Só ele abriu o mar Não tenha medo ou irmão Se atrás vem para a honra Deus vai te atravessar E você vai entolar No índio da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Se eu me lavo esse homem para te ajudar É nas horas mais difíceis que ele pode viver Pode escalar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas do passado não pode afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado não pode afogar Vai entolar Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Se eu me lavo esse homem para te ajudar É nas áreas mais difíceis que ele pode viver Pode escalar esse homem que ele tem poder Se passares pelo fogo não vai te queimar Se nas águas do passado não pode afogar Faça como o Israel que o mar atravessou E no nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado não pode afogar 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 Aleluia Jesus Recebe nossa adoração Nossa louva Jesus Nos rendemos a Ti Jesus A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti Eu Te vou caminhar Tu és a direção O sol amiguinha Tudo pode passar Teu amor jamais me deixará Sempre há de existir Um novo amanhã Preparado pra mim Preparado pra mim Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra mim Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro o Teu refúgio Eu me rendo aos Teus pés És tudo o que eu preciso Pra mim Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro o Teu refúgio Que Jesus Eres tu Eres tu Amigas o Teu refúgio Eres tu Amigos Ford, a Anja Eres tu A Ti eu vou clamar Pois tudo vem de Ti E tudo está em Ti, Jesus Por Ti vou caminhar Tu és a direção O sol a me guiar Tudo pode passar, Senhor Teu amor jamais me deixará sem Senhor Sempre há de existir Um novo amanhã preparado pra mim Preparado pra mim Eu me entendo aos Teus pés É tudo que eu preciso pra viver Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro eu Oh, aleluia, Senhor Eu me entendo aos Teus braços Onde encontro eu Você pode dizer Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia É tudo É tudo É tudo que eu preciso, Senhor Espeito pra mim Eu me lanço aos Teus braços Onde encontro meu refúgio Jesus Vês-me aqui Jesus Jesus Vês-me aqui Vês-me aqui Ele está entronizado acima de todos, acima de tudo Ele é rei, fiel Ele está aqui para receber a tua adoração Olha, Deus Acima de tudo Acima de tudo Está o Senhor Entronizado Os anjos são somes Os céus e a terra Montanhas e mares Declaram quem tu és Tu és Senhor e Rei Governa sobre o universo Justo e fiel Vestido de glória Poder Poder Coroado estás Pra sempre Reinarás Prostrados aos teus pés Percebemos o teu santo nome Em adoração Em adoração Nos entregamos A ti Toma o teu lugar E habita E habita Entre nós Ó santo Ó santo Ó santo Estão Está o Senhor E se Que tu és Que tu és Tu és Tu és Que rei Governa Sou E o universo Justo e infiel Vestido de glória Poder coroado estás Pra sempre reinarás Mostrados aos teus pés Perguemos o teu santo nome Em adoração Nos entregamos a ti Toma o teu lugar Que a vida entre nós Ó Santo Deus Santo Deus Santo Deus Santo Deus Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Tu és Santo Ó Santo Deus Aleluia Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Espírito 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 Meu coração Meu coração Arder Fazendo todo mundo Desaparecer Desaparecer Vem me visitar hoje aqui Eu quero conhecer mais de ti Eu quero conhecer mais de ti Algo novo Algo novo Eu quero conhecer mais de ti Eu quero conhecer mais de ti Eu quero conhecer mais de ti Amém Encontrar Entre. César Tu és rico Tu és Santo Minha Tu és успênate Eu quero conhecer mais de ti Caules Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Incendeia, incendeia Eu quero viver algo novo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Queremos viver algo novo da parte do Senhor Você quer ver algo novo da parte do Senhor Diga glória a Deus Diga glória a Deus Diga aleluia Aleluia Jesus Que eles vão te pedir ao Senhor que nos encha Glória a Deus Aleluia Como naquele dia de Pentecoste O Senhor Encheu a sua igreja E nós somos a igreja do Senhor Aleluia Aleluia Glória a Deus Amém Aleluia Pois Amém Aleluia Aleluia Adorar, adorar, adorar Não me conformar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Adorar, adorar, adorar Não me conformar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Enche a casa Com Sua doce presença E enche a casa Com Sua doce presença E enche a casa Com Sua doce presença E enche a casa Com Sua doce presença Adorar, adorar, adorar Não me conformar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Adorar, adorar, adorar Adorar, adorar, adorar Até que Ele venha Enche a casa Com Sua doce presença E enche a casa Com Sua doce presença E enche a igreja E enche a casa Com Sua doce presença E enche a casa Com Sua doce presença E enche a casa Com Sua doce presença E enche a igreja E enche a igreja Com Sua doce presença E enche a igreja E enche a casa Com Sua doce presença E enche a minha família E enche a minha família Com Sua doce presença E enche a minha família E enche a minha família Com Sua doce presença E enche a minha família 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 Por sua doce presença Enche a casa Por sua doce presença Enche a casa Enche a casa Enche a casa Sua doce presença Enche a casa Por sua doce presença Glória a Deus Aplauda o Senhor Jesus Aleluia Recebe Senhor a nossa adoração Tu és maravilhoso Adora assim Os reinos se abalão Os povos se curvam As bocas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Os reinos se abalão Os povos se curvam As mãos se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino Teu reino é sempre eterno Limado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A Tua igreja Teu reino é sempre eterno Limado em misericórdia Justiça, igualdade Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Os reinos se abalão Os povos se curvam As mãos se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Os reinos Os reinos se abalão Os povos se curvam As bundas se abrem As mãos se levantam Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Rei Pra dizer que Tu és o Senhor Pra dizer que Tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Limado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade Bondade Que temidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Teu reino é sempre eterno Limado em misericórdia Irmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade Que temidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Eu não fiz só a igreja Te adora Teu reino é sempre eterno Limado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade Bondade Que temidade A Tua igreja Te adora A Tua igreja Te adora Teu reino é sempre eterno Limado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade Que temidade A Tua igreja Te adora 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 Aleluia 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 Se colocar Se colocar em pé igreja do Senhor Aleluia Aleluia Neste momento estaremos recolhendo os livros e ofertas para a manutenção da casa do Senhor Mas antes de orar por você Eu quero dizer algo para a igreja Estava aqui sentado e o Espírito Santo começou a falar comigo muito forte E eu vi quando desceu um anjo muito grande desse lado direito E o Senhor falava que estava trazendo um romper para a sua igreja Deus está trazendo Para a sua igreja Aleluia Vamos romper E o Senhor falava Aleluia A minha voz Troveja sobre a terra O salmista também escreveu dizendo A voz do Senhor é como o som De muitos trovões A voz do Senhor Troveja sobre a terra Glória a Deus E o que é mais lindo é que o Espírito Santo Continua falando Aleluia E quem está na dimensão Toma posse Do que está sendo liberado Glória a Deus O Senhor falava sobre causas Sendo julgadas hoje ainda Rabatioia Há uma unção profética sendo manifestada O Espírito Santo Ele está passando No meio da igreja O Rabatioia O Rabatioia E o Rabatioia E o Rabatioia Há uma unção sendo liberada E haverá testemunhos Esses dias a ser contados Levanta a tua mão direita Eu quero te abençoar Pai, o nome de Jesus A todos que irão dizimar O ofertar neste momento E a todos que também Pai, hoje não tem como O ofertar o dizimar Eu te peço a mesma bênção Prosperada Multiplicada Sobre a vida de cada um Senhor, que essa semana Que está entrando hoje Este primeiro dia de semana Seja um divisor de águas Pai E que essa semana Seja uma semana surpreendente Porque esses três anjos Que estão passando No meio da igreja Tocando na mão direita De algumas pessoas Entregando alguns decretos Pai, vindos do trono Senhor, haverá muitos testemunhos Esses dias E será para a tua glória Abençoa a vida de cada um Senhor, que adentrou este lugar A todos que vieram te glorificar Te bendizer e te adorar neste lugar Eu te peço, Senhor Algo novo, diferente Poderoso para a vida Para a família Para a casa Pai, honra a vida de cada um De uma forma sobrenatural E abençoa cada um Senhor, que está neste lugar Você que crê Que crê Dá uma glória a Deus Amém Amém Fica à vontade É, sei que os irmãos estão cansados Mas vamos ficar de pé mais uma vez E louvar o Senhor com as palmas E alegria Porque até a tristeza Sauda de alegria na presença do Senhor Amém E as palmas adoram o Senhor Eu te busco Te procuro, ó Deus Silêncio, tu estás Eu te busco Toda hora espero em ti Revela-te a mim Conhecer-te eu quero Mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Mais Quero tocar-te Tua face Eu quero ver Senhor, te quero Mais Seguindo Para o alvo eu vou A coroa Conquistar Vou lutando Nada pode Me impedir Eu vou te seguir Conhecer-te Eu quero Mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Mais Quero tocar-te Tua face Eu quero ver Eu quero ver Eu quero ver Senhor, te quero Mais Senhor, te quero Quero ouvir tua voz Senhor, te quero Senhor, te quero Quero tocar-te Tua face Eu quero ver Senhor, te quero Mais Senhor, te quero Mais Aleluia!